E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E hoje estamos inaugurando uma playlist pra vocês que eu prometi que ia fazer. Tem carro passando na rua, tem tudo aqui. Playlist sobre mitologias e religiões. Então já se inscreve no canal, gente, se ainda não for inscrito, inscrita. Curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui. A gente faz... A gente trabalha em várias linhas de frente aqui. E agora falando sobre religiosidade, mitos. Mas a gente tem aula de sociologia, filosofia, história, análise, estudo de obra. É muito bacana a história da arte. Tem muito conteúdo aqui, certo? Bom, outro recado importante que eu quero dar pra vocês, que eu peço encarecidamente é que vocês me sigam nas redes sociais, é porque por lá o pessoal já sabe. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu deixo os links aqui na descrição pra vocês. Eu interajo demais nas redes sociais. E lembrando também, lá o pessoal, quem já tava lá, já tava sabendo que eu ia fazer esse... que ia ter essa inauguração dessa playlist. E também na Twitch, porque na Twitch é onde eu preparo esse tipo de conteúdo. Muitas vezes eu gravo. Alguns eu preparo, outros eu não preparo na Twitch. Mas, por exemplo, daqui a pouco vocês sabem que vai ter uma revisão nossa. Uma revisão de filosofia que é super importante. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma revisão sobre filosofia política do século XVI, XVII. Daqui a Véu, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Importante, então, vou deixar o link também dessa playlist no primeiro comentário fixado dessa playlist, nessa revisão. Eu tô entrando ao vivo, logo, pouco tempo depois desse vídeo. Esse vídeo sai às 5 horas, às 7h30 eu entro ao vivo pra fazer revisão pro Enem, certo? Com exercícios. Então é importante que vocês fiquem ligados. Eu preparo tudo isso na twitch.tv barra parabólica online ao vivo. Toda semana eu tô ao vivo na Twitch. Eu não vou falar mais todo dia, mas toda semana eu tô ao vivo na Twitch fazendo alguma coisa e jogando também, tá bom? Vamos lá, então, começar a falar sobre mitologia egípcia. Antes eu quero destacar pra vocês, que a gente vai falar, então, dessa religião dos egípcios, que a gente sempre vai fazer assim, pelo menos em dois momentos. Que a gente vai falar de várias religiões, de várias mitologias. Pode ser até atrás, a gente pode falar também, pretendo falar, de civilizações mais primitivas até, né? Não, a gente não vai seguir uma ordem cronológica perfeita aqui. Vamos tentar seguir, mas sempre se tiver alguma coisa pra trás, a gente volta mesmo, sem problema nenhum. Porque a gente sempre vai trabalhar assim, hoje a gente vai falar sobre o mito da criação desse mundo, criação da terra, do mundo egípcio, a criação, o primeiro panteão, a formação do panteão egípcio. Então a gente vai falar o nome de alguns deuses e depois a gente vai falar sobre, no outro vídeo, no outro momento, a gente vai já tentar colocar na prática de como que esses deuses eram cultuados. Aí a gente vai falar diretamente da sociedade, entendeu? Isso é importante destacar. Então, no momento a gente fala sobre a mitologia, sobre a criação, sobre os mitos, sobre os deuses. No segundo momento a gente fala de templos, de como que eles eram cultuados, todos esses momentos. Bom, eu vou deixar também na playlist, no comentário, no comentário fixado também não. Na descrição sempre uma bibliografia. Uma base boa que vocês podem utilizar é as religiões que o mundo esqueceu. Você não vai achar nesse vídeo, nesse livro especificamente, é uma obra da editora com texto, recebida do Pedro Paulo Funari, que eu gosto bastante. Você não vai achar um livro inteiro sobre o Egito aqui, mas você consegue ter referências para buscar outras fontes, que eu acho que é muito importante, tá bom? Bom, o mito da criação do Egito, a religião egípcia, ou as religiões, a gente sabe que eram povos politeístas, a gente já fala, a gente já tem o culto, ou cultuação aos deuses egípcios desde o quarto milênio antes de Cristo. Então a gente está falando de quatro mil antes de Cristo. É um período muito antigo. Você sabe que o império egípcio, dividido lá entre antigo império, médio império e novo império, é um negócio gigantesco em tempo, né? O novo império já é distante, começa em 1555 antes de Cristo, 1550 antes de Cristo, mas imagina só o antigo império. E esses deuses já eram cultuados antes mesmo da unificação do próprio Egito nos dois impérios, o baixo império e o alto império. Então você já tem uma mitologia que foi construída, sabe? É milenar. Uma coisa muito importante é que ela não fica só do Egito. O que a gente vai ver aqui, nesse vídeo inclusive, em sequência de vários outros vídeos, é que essa mitologia, além de tudo, ela chega até a influenciar outras correntes mitológicas, filosóficas, não, mitológicas, que a gente acaba tendo mais conhecimento, mais contato com os próprios gregos, os próprios romanos. E é também influenciado por outros também, tá? Quando a gente chega no novo império e depois passa a viver já um Egito, até depois do novo império, passa um Egito já dominado por outras civilizações, a religião egípcia passa a ser mais conhecida. Ela foi estudada pelos gregos durante o período do novo império, né? Ela já era estudada pelos gregos. Os gregos viajavam ao mundo egípcio, entendiam, deram conceitos ao mundo egípcio, inclusive. E aí que tá interessante estudar o mundo, a mitologia. Não só a egípcia. Vocês nunca... É o que eu falo, você lembra quando eu falo em arte? Eu falo em várias coisas isso e vou falar de religião e de mitologia também pra vocês. Não separem da sociedade. Ah, pessoal, você tá fazendo uns vídeos aleatórios aí pra falar de mitologia, que é só pra falar de mitologia mesmo e pronto, é pra tapar buraco. Não, primeiro que é um tema interessante, eu gosto de estudar, muita gente gosta de estudar. Eu sei que muita gente que tá aqui tem interesse. Segundo, porque a religião... Olha o Woody passando ali atrás, bonitinho. Não vou falar mitologia. A mitologia, porque são os mitos da criação. A mitologia egípcia, que não é só a religião cultuada naquele momento. A mitologia, ela é uma construção de pessoas. E pessoas que vivem em uma sociedade. E por pessoas viverem em uma sociedade, constroem ou acreditam nesses mitos ou nessa mitologia, significa que essa mitologia não está desprendida da sociedade. Afinal de contas, é uma mitologia construída por essa sociedade. Então a gente consegue entender a sociedade, ou parte dela, entendendo a sua mitologia. Vamos dar um exemplo aqui, porque estamos falando do Egito, isso vai pra qualquer outra forma de crença. Os egípcios, eles acreditavam nas experiências, nas experiências na terra. Então toda a ideia da mitologia egípcia é baseada nas experiências dos próprios egípcios. Como assim? Eles viviam no Egito, no norte da África, numa região desértica, um semiárido desértico, onde a bacia do Rio Nilo era a grande salvação que fez essa sociedade se desenvolver. A água é fundamental, vocês sabem disso. Quando a gente fala em água doce, é fundamental pra sobrevivência das pessoas. Se não tivesse o Nilo ali, vocês sabem que certamente não teria essa sociedade. Mas a gente não vai ficar entrando nesse sítio aqui, não. É só dando um exemplo pra vocês. E esse, o Rio Nilo, eles viviam através das cheias do Nilo. Essas cheias vinham através da bacia do Nilo. Viam através dos seus afluentes, de chuvas que vinham da África tropical. E como eles observavam aquelas cheias, e eles não iam em outras regiões da África necessariamente, eles não iam lá ver necessariamente em regiões que eram bem distantes. Poderiam ir, mas nem sempre. Eles observavam aquilo, entendiam que aquele movimento da natureza vinha de seres, da força de seres superiores. Daí vem a construção dessa mitologia. Nós vivemos, o que nós temos em uma região desértica, onde seria fértil, seria, desculpa, seria infértil se não tivesse o Nilo. O Nilo, então, é um presente dos deuses. Ele vem, é uma questão misteriosa pra eles. Hoje, nós sabemos da questão das chuvas que vêm da África tropical. Naquele período, pra eles, era um mistério. E daí você tem a elaboração de toda uma questão mitológica, de toda uma cadeia mitológica pra tentar explicar a sua própria existência. Nada mais, nada menos do que isso. Eles estão tentando explicar a sua própria existência através da questão mitológica. Tudo se inicia com a criação de Heliópolis. O que é Heliópolis? Heliópolis é a cidade do Sol. A base dos egípcios é o Sol. A gente vai entender isso aqui também. Heliópolis foi uma cidade construída entre as terceiras e quartas dinastias do Egito. Pra vocês entenderem, a gente tá no período que a gente falou, inclusive na aula de História da Arte sobre Arquitetura Egípcia, é o período da construção das pirâmides, né? Pirâmides de Keops, Miquerinos. Então, já vem data de muito antigo, né? De um período já muito antigo. E essa cidade Heliópolis é Heliópolis, né? Hélio, né? De Sol, Polis, cidade. Vocês estão percebendo que tem um conceito grego aí, né? Sacaram que os gregos vão estudar os egípcios. Então, é um conceito que os próprios gregos vão falar. Heliópolis para os egípcios. Os egípcios não chamavam de Heliópolis, necessariamente. Mas, pra eles, essa cidade sagrada, que fica mais ou menos 10 quilômetros do atual Cairo, cidade do Cairo, né? No Egito. Era a grande cidade sagrada de culto aos grandes deuses da criação. Porque existe o primeiro panteão aí dos egípcios, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, que é o panteão da criação egípcia. São, basicamente, cerca de nove deuses na criação do Egito. Pra entender essa sociedade que a gente vai ver. Então, é uma cidade super importante pra eles. Foi super importante. Era a cidade sagrada, onde você tinha a cultuação maior aos grandes deuses. E aí, eu vou até olhar aqui do lado, de vez em quando, pra pegar o nome dos deuses, que é muito importante. Uma coisa importante que eu quero já destacar pra vocês, antes de a gente começar, antes que tenha algum pensamento assim. Ah, professor, mas isso que você tá falando não tem sentido. Da onde que veio isso? Da onde que eles pensaram que surgiu isso? Pô, não precisa ter sentido. A gente tá falando de mitologia. Não precisa ter sentido, necessariamente. Da onde que começa a criação do mundo, segundo os egípcios. Segundo a mitologia egípcia, a gente já vai encontrar deuses aqui, que são presentes e importantes, que já conhecidos. Primeiro, você tinha um oceano inóspito, imóvel, simples. Vem do oceano. E não tinha nenhuma porção de terra, segundo a concepção dos egípcios. E desse oceano imóvel, que é o vazio, a gente chama de nu ou num, surgiu a primeira divindade. Emergiu desse oceano, das águas profundas desse oceano, surgiu a primeira divindade, Atum. Atum que depois vai ser representado como o deus sol. Então, a gente pode chamar de Atum-Ra. Ra vem de sol. Pra eles é importante isso. Não confundir Atum. Inclusive, o próprio Pedro Paulo Funari trabalha com isso. Eu coloco assim pra não pegar luz. Não confundir Atum, esse Atum que a gente tá falando lá, do 4 mil anos antes da era cristã, com Atom. Atom é o deus da 18ª dinastia, criado pela 18ª dinastia lá, a partir de Akenatom, que é quando ele unifica todas as concepções mitológicas egípcias em torno de um deus, Atom. Então, é Atum. Atum. Vem do peixe mesmo. Atum. Atum-Ra emerge desse oceano. Atum e para a sustentação de Atum, começa também, emerge também, é criado o primeiro banco de terra, banco de areia, banco de terra para a sustentação do deus. Então, a terra começa a ser criada quando o deus sobe das águas, sobe do oceano, certo? E através do movimento, dos movimentos de Atum, começa a criar, serem criados outros deuses, os filhos de Atum. Esses movimentos são feitos através da fala, através de movimentos com a boca, através da sua masturbação. E através da sua própria relação com a sua própria sombra, a sua fusão com a sua própria sombra, ele cria aí a primeira tríade egípcia. Primeiro, os dois deuses que vão fazer essa tríade, os primeiros três deuses juntando com Atum. A gente está falando de Shu, deus do ar, deus do ar, divindade masculina. Eles estão sempre criando uma masculina e uma feminina. É uma característica marcante do Egito, inclusive. E depois, Tefnut, que é deusa da umidade do céu. Então, a gente cria aí a nossa primeira tríade egípcia, que vai ser... Primeiro você tem Atum, emerge do oceano, cria-se o banco de terra, e através de seus movimentos, como eu falei para vocês, cria-se Shu, deus do ar, e a umidade do céu, que é Tefnut, certo? O casal, então criam-se um casal, reparem. O casal Shu, Tefnut, criam Jeb, terra, Jeb é terra, importante destacar, e Nut, que é céu. Primeiro a umidade do céu, depois Nut, que é céu. Uma característica bem interessante de se pensar, que diferente de várias outras mitologias, Jeb, que é terra, é uma entidade masculina. Em grande parte das mitologias, quando você tem a entidade na questão da criação da mãe terra, é uma entidade feminina. Aqui se inverte. Jeb é uma entidade masculina. E aí você tem Nut, que é céu, que é uma entidade feminina. A própria representatividade de Nut é bem interessante de se pensar. O próprio corpo de Nut é o céu. São os astros, as estrelas. Isso é bem legal de se pensar. A própria referência que a gente tem. Então nós já temos criados aí cinco deuses. Faltam quatro. Nós temos Atum, nós temos Shu, Neft, Jeb e Nut. Nut, os astros, o céu, a deusa do céu, os astros, que representam tudo isso. A Atum-Ra, o deus, ele navegava com sua balsa, com sua barca, sua balsa, pelo corpo de Nut, que é o céu, saindo de seu ventre ao leste e no entardecer ele chegava até a sua boca ao oeste. É o movimento do sol. Tá? Ha, Atum-Ra, sol. Olha só que interessante. Eu olho para a câmera de baixo, tenho que olhar para a de cima, gente. Eu tenho duas camas em cima da outra. A de baixo, não estou gravando nela. Então ele caminha, ele anda. E dessa relação, principalmente desse novo casal que foi criado, Terra, Excel, Jeb e Nut, Jeb e Nut, que é o casal, vocês estão percebendo que é um casal, são criados aí mais quatro deuses para fechar esses nove deuses do inicial panteão egípcio. Osíris, deus do mundo interior, mas a gente vai falar um pouquinho do mito de Osíris daqui a pouco. São irmãos, tá? E faz um casal com Isis, deusa do trono, né? A sacerdotisa do trono. Nós teremos também Seth, das forças da natureza, que representam, inclusive, o caos da natureza. Isso é muito interessante, porque Seth representa esse desequilíbrio egípcio. Então, lembra? Sociedade, mitologia. Seth representa o desequilíbrio egípcio no sentido de que como é possível ter um deserto com um rio passando? Há um desequilíbrio quando acontecem tempestades de areia no Egito, quando acontecem desastres ambientais, naturais no Egito. Seth. Certo? Então, Seth é o deus do desequilíbrio. Repare que em outras mitologias, você tem deuses do desequilíbrio. Para os gauleses, não tem como não lembrar de Asterix. Os gauleses morriam de medo, os celtas, os nórdicos, os povos germânicos, vamos entender assim. Morriam de medo das tempestades, achavam que os céus estavam caindo. Se vocês lerem Asterix e Obelix, quando chovia, eles falavam Por tutates! Tutates! Os céus cairão sobre nossas cabeças. Mas se você pensar, por exemplo, no mundo nórdico, pensar em sempre aqueles deuses que pregam peças. A gente está falando de Loki, entre outras. A gente vai achar ao longo dessa playlist aqui. Então, nós temos ali Osíris, a criação de Osíris. Entre o céu e a terra surge Osíris, no mundo inferior. Inicialmente era do mundo superior. Mundo superior não, era da terra, mas depois vira do inferior, a gente vai falar. Ísis, deusa do trono. Seth, do desequilíbrio ambiental, das forças da natureza desequilibradas. e aí a gente tem no final Néftes, que é a deusa do castelo, que representa, inclusive, um pouco da criação, da sociedade egípcia. Certo? Então, é bem interessante de se pensar. Agora está criado aí o panteão, o inicial. Você sabe que Egito tem 200 mil deuses. Mas o inicial dos nove deuses egípcios partindo ali de Atum, emergindo do oceano. Esse é o mito que eu contei para vocês, é o mito da criação de Heliópolis, a terra do sol, a cidade do sol dos egípcios, que é a criação do mundo egípcio. Mas existe um outro mito que é tão importante, eles estão conectados, que é o mito de Osíris. Vocês vão ver que é muito mais o mito de Ísis do que de Osíris. Mas é considerado o chamado de mito de Osíris. Basicamente, a gente vai entender um pouco da organização e da ética egípcia através desse mito. Eles estão conectados. Ele acontece durante esse mito que eu falei para vocês da criação de Heliópolis. É durante esse processo todo. A gente desprende aqui, sai um pouquinho para poder entender. Osíris fazia um casal com sua irmã Ísis. Eles reinavam no mundo terreno. Eles reinavam na terra. Osíris, inclusive, era um deus adorado pelos súditos. Também deuses ou semideuses eram adorados pelos súditos. A terra era dos deuses, segundo a concepção egípcia. E depois, quando vem surgindo os homens, vem surgindo a criação das pessoas, que em outras questões vem das lágrimas de atum. Em alguns aspectos, eles acreditavam que vinham das lágrimas de atum que deixou os homens na terra. Osíris ensinou aos homens a metalurgia, a agricultura, a domesticação de animais. Então, ele era um deus adorado e reinava na terra, reinava para os homens. Só que, essa história é muito parecida em várias outras mitologias. O seu irmão, que representava a inveja e o desequilíbrio ambiental, quem que era que a gente falou? Seth. Seth o matou. Seth mata Osíris. Seth, o irmão invejoso, mais novo, mata Osíris. E ele joga o seu corpo, ele joga o corpo de Osíris no rio Nilo. E aí, a sua esposa e irmã, Isis, que é a deusa do trono, ela procura incessantemente Osíris, procura incessantemente Osíris, e acha o corpo de Osíris. Ela acha o corpo de Osíris no Nilo e esconde Osíris dentro de um pântano. Mas o Seth descobre que o corpo de Osíris estava no pântano. Ele pega o corpo de Osíris e corta o corpo de Osíris em quatro partes. Ele vai cortar, vai destruir o corpo de Osíris, morto em quatro partes, e vai espalhar pelo mundo egípcio. Isso representa, inclusive, o quanto que se espalha a civilização egípcia. Se espalha as quatro partes pelo mundo egípcio. E a Isis, a deusa do trono, esposa de Osíris, passa a procurar os 14 pedaços. Ela encontra 13 desses pedaços espalhados pelo mundo egípcio. E ela reconstrói um deles. Afinal de contas, ela era uma deusa. Ela reconstrói o 14º pedaço. Ela une esses 14 pedaços e constrói uma múmia. Faz o corpo de Osíris uma múmia. Ela mumifica Osíris. E com a ajuda de outros dois deuses que entraram na história daqui para frente, que são Anubis, que é o deus da passagem, que a gente chama de deus da mumificação, ele é o deus que faz a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, lembrando que os egípcios acreditavam na vida eterna. O deus Anubis é um deus, ele é muito mais um deus da vida do que um deus da morte, o Anubis. É o com cara de chacal. Ele é um deus da vida do que da morte, porque se eles acreditam na imortalidade, na questão que a vida continua em outro mundo, então ele é um deus da vida. E também de Toth. Toth é o deus já com a cabeça, é uma águia, né? Diferente do Anubis. Toth era o deus da magia e da sabedoria egípcia. Esses dois deuses, o deus da passagem e o deus da magia e da sabedoria, eles, junto com Isis, eles revivem. Todo emendado, mumificado, eles revivem Osíris. Só que Osíris volta à vida diferente, pós-mumificado, não para reinar mais no mundo, na Terra. Passa a reinar no outro mundo, no mundo dos mortos. Porque afinal de contas, ele agora é uma múmia, ele foi mumificado, né? Osíris foi mumificado. Então, ele já foi um deus na Terra e passa a ser agora um deus no mundo dos mortos. Reparem também, acho que é interessante de se pensar, lógico que a gente está aqui para isso, né? Reparem que tudo isso que a gente falou levou a gente a entender o processo de mumificação. Ou por que mumificar? Essa passagem, é uma questão de passagem assim como foi feito com Osíris. Então, você sai desse mundo e vai para o mundo de Osíris. É lá em Osíris, inclusive, que você vai ter a questão de pesar o coração dos faraós, né? Porque isso é interessante também de se destacar. E desse processo do casal Isis e Osíris, foi criado mais um filho aí, mais um filho aí. Agora já não são mais novos, já passamos de novo há muito tempo. Que é Horus. Horus é a representatividade do faraó. Foi um novo filho que passou a reinar na Terra, já que Osíris foi para o mundo dos mortos. Horus passa a reinar na Terra. E quando Horus se retira da Terra, ele deixa para os faraós. Os faraós são a representatividade, ou os herdeiros de Horus, filhos de Osíris e de Ísis, entenderam? E representam a própria espécie humana, a própria raça, a espécie humana. Então, os faraós, você sabe que os faraós no Egito eram tidos como deuses. Eles eram herdeiros de Horus, filhos dos grandes deuses. Os faraós, então, eram filhos de Osíris com Ísis. E você vai puxando, que são filhos de filhos de filhos de outros deuses. Então, Horus, e depois vem aí os faraós que representam essa sequência, essa hereditariedade do mundo egípcio. Interessante de se pensar, né? E aí que tá. Se você pegar toda essa questão mitológica e trazer para a realidade dos egípcios, o que isso representa para eles? Mais do que a criação, você tem aspectos fundamentais da vida cotidiana dos egípcios. Principalmente quando a gente está falando dessa questão do mito de Osíris, que, se vocês repararem, é muito mais uma saga de Ísis à procura de seu marido do que de Osíris. A gente chama de mito de Osíris, mas ela diz respeito muito mais à persistência de Ísis. Essa questão mitológica que a gente falou representa para os egípcios um senso de justiça. Um Deus que era justo, que reinava sobre a Terra, mas foi enganado por um irmão invejoso. Sofreu a inveja de um irmão, um irmão ruim, que o matou. E aí vocês já percebem, quando eles olham para as tempestades de areia no Egito, a fúria de Seth, quando eles olham, e falam assim, olha Seth, né? Então um senso de justiça, uma questão de um cara, um rei que era bom, um senso de justiça, então entra nas noções de justiça para os egípcios, para um que era invejoso. E a própria relação de Ísis, a lealdade de sua esposa ao marido, a relação de lealdade entre as próprias famílias dos egípcios, a relação de lealdade da esposa incessantemente à procura dos restos do marido. Então isso é interessante de se pensar, nunca desprendam o que a gente está falando da sociedade, porque isso foi criado pela sociedade. Ah, professor, duvido que isso aconteceu. Mas aí não é uma questão, também duvido, entendeu? O que não dá para duvidar é que os egípcios criaram isso. A gente sabe, o que a gente está contando aqui. Vocês compreendem o quanto que estudar mitologia é interessante de se pensar? Aqui eu passei uma base da criação inicial do mundo egípcio, da questão mitológica egípcia, tanto da criação do mito de Heliópolis, e o mito de Osíris, que é muito mais de Ísis do que de Osíris. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu espero que de coração que vocês tenham curtido. A gente vai seguir aqui com essa série aqui, com essa playlist, não posso garantir, porque a gente não tem todos os dias da semana para gravar vídeo e para colocar vídeo aqui no canal, mas a gente vai construindo aqui coletivamente todo esse processo. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti